Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não for inscrito já vai se inscrevendo, ativando o sininho e já vai deixando aquele like E como vocês podem ver, eu estou aqui né, desse jeito aqui, não sei o que aconteceu, bugou o jogo, fiquei todo aqui ó É, sei lá o que é isso aqui, é um noob? Não sei cara, ó, sei que o jogo bugou e eu fiquei desta forma aqui Aqui no Clique Simulator, mas beleza, tranquilo né, até careca eu tô cara, como assim véi? Mas beleza, é o seguinte galera, hoje nós vamos estar vendo aí o player, o único player na verdade que teve coragem Só foi um player na verdade que fez isso e ele foi o único que teve coragem de simplesmente pegar assim Falei, ah vou, tô sem conteúdo aqui, vou pegar e vou apagar aqui um patch aqui que vale 250 mil tokens Simplesmente foi isso, ele apagou um token, um token, um patch de top global que vale 250 mil tokens Meu Deus do céu, mas antes nós estamos vendo isso né, essa loucura né, que ele também apagou vários outros patches E foi uma loucura, esse cara é louco Mas é o seguinte ó, vou fazer um sorteio pra vocês amanhã E eu vou sortear galera, eu também sou meio maluco, eu vou sortear 5 patches desse daqui ó Desse Divino Golden Galera, é o Divino Golden, o novo patch Divino Golden E pensa num patch difícil de você pegar ó, até agora só existem 8500 E ó que já tem tempo que atualizou e o jogo também tirou o evento aí que tava tendo de sorte né E agora deixamos só aqui ó, 1.5 vezes de hatches aqui, que é de abrir egg mais rápido E também galera, tá até estranho isso aqui porque tem alguns servidores aí Que tá tendo aqui 3x de egg aberto aqui ó, pra você abrir 3 eggs Só que eu entrei nesse servidor aqui, não tá tendo né Mas está estranho, mas eu acho que, não sei se tiraram, acho que tiraram Só que em alguns servidores ainda tá funcionando, você abre 3 eggs Mas antes também galera, eu quero ver uma coisa bem interessante aqui Que eu acabei de perceber hoje Que olha só, teve novidades aí com atualização que eu não tinha mostrado pra vocês Que é aqui, esse novo baú de melancias E o que que acontece, quanto mais rebite você tiver, mais melancias você vai pegar Por exemplo né, ó, eu vou dar um rebite que eu quero pegar muita, mas muita melancia ó, pronto É, eu peguei da última vez 12 milhões e alguma coisa Agora como eu dei rebite, eu quero pegar uns 14 milhões, será? Vamos ver aqui ó Oxi O que foi isso? Só peguei 2, 2.500 Ué, não entendi Galera, não entendi cara, da outra vez que eu peguei ó, eu peguei, tá vendo, 12 milhões Eu não tinha nada Eu peguei 12 milhões e meio, se eu não me engano E agora, não entendi galera, será que Nossa cara, não entendi Será que é com, tem a ver com clique ou tem a ver com rebite Essa galera, eu não entendi cara Eu sei que, eu pensei que eu ia pegar muita, mas muita melancia Mas beleza, vamos continuando ó Também tem aqui esse, esse passe aqui ó Que você pode coletar prêmios todo dia Só que, o que eu não sabia É que, se você não coletar o do dia, o do dia de hoje Você não pode coletar amanhã Ou seja, eu perdi 2 prêmios aqui ó, tá vendo Que eu não coletei, que eu pensei que eu poderia coletar tudo depois né Mas não é assim No caso, se eu não coletasse essas melancias aqui Essas 100 mil melancias hoje Amanhã eu não poderia coletar E se você quiser começar a jogar o jogo né Aproveitem aí E, no caso aqui ó Peguem essas 100 mil melancias E farmei num egg ali, vai ajudar muito Você vai upar muito rápido Mas beleza né galera E também né, outra novidade Que eu não tinha mostrado pra vocês Também Bora, bora no bão Bora no bão Cara, porque que meu boneco ficou assim cara Ficou muito estranho Mas beleza ó Também se você vir aqui Num trade world Se você vir aqui num trade world Vamos entrar aqui Bora, bora, bora Entra, 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 entra Beleza ó Se você entrar aqui num trade world Lá também tá tendo uma nova área lá Tipo, não é tipo secreta Porque dá pra você ver de longe Mas É... Tem algumas surpresas lá Opa, agora voltou ao normal aqui meu personagem Mas vamos lá galera ó Tá vendo aqui ó Aqui ó, atrás do portal Atrás do portalzão Tá vendo que tem um mapa ali ó E se você vir pra esse mapa aqui Pelo que eu vi Dá pra você ganhar ali também Melancinhos ali ó Pra você tá gastando Então vamos embora Tomara que agora dê certo né Porque da outra vez ali Vou até adicionar aqui ó Esses autocliques Pra não No caso eu ganhar melancinhos Porque da outra vez ali Eu só peguei 2.500 Não entendi Vamos lá aqui ó Tem é... Esse negocinho aqui ó Que parece uma caixinha aqui ó Um tijolo né Que dá... É galera Realmente Meu jogo tá bugado Era isso que eu queria saber Porque de manhã Eu coletei 12 milhões e meio de melancia E agora eu só tô coletando um aqui ó Era pra coletar uns mil Eu acho pra lá Mas beleza Vamos coletar o baúzinho aqui ó Ah é o mesmo baú galera Olha só que interessante Quer dizer que é o seguinte É como se eu estivesse na área de evento Só que eu tô na área de evento Mas de um mapa aqui diferente Mas de um mapa aqui diferente Porque aqui é um mapa de trade world Então fica meio que bugado né Nossa que loucura Não entendi Mas beleza Ou seja que é... Eu pensei que era... Você poderia coletar esse baú outra vez Eu nunca tinha visto aqui Acabei de vir aqui E acabei de saber que é o mesmo baú Que você coleta lá no primeiro... Na área de evento né Muito louco galera Muito louco Mas é isso Agora vamos ao que interessa E vamos aí Ver o player que conseguiu Que conseguiu não Que teve a coragem de deletar Um patch de top global E galera Presta muita atenção nesse momento Como vocês podem ver Temos aqui Um patch do hashtag 25 Ou seja do player Que ficou entre os 25 mais fortes E o que que acontece Quem tá com esse patch É o Rampgaming Que eu trago vídeos dele aqui direto E o que que tá acontecendo Ele vai deletar esse patch Que só existe 13 aqui ó Ou seja As outras pessoas Não tinham pegado ele ainda E também galera Pelo que eu tô vendo aqui Ele vai tá em um servidor de testes Ele não teria coragem De fazer isso em um servidor normal Acredito eu Mas beleza ó Vamos ver isso aqui ó Que tá bem engraçado ó Beleza É basicamente O que é que tá acontecendo ó Ele disse que vai deletar o patch Só que o que é que ele faz Antes de deletar esse patch Ele vai deletar aqui Esse mamu Esse patch aqui ó Ele vai deletar esse patch Só pra sentir o gostinho né Aqui Deixa eu tirar esse volume Aqui ó Beleza ó Ele apaga esse patch aqui Só pra sentir o gostinho né Ver aí como é deletar um patch Muito raro do jogo Que você quase não tem Tá vendo ó Os melhores E ele basicamente clica aqui ó E vamos ver se vai ter coragem mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver ó Deixa eu botar o som E Dois Um E foi E ele realmente E ele ainda dá risada galera Como se falasse Ah eu tô no servidor de teste E tô nem aí Muito louco cara Muito louco Foi o único player Que teve coragem de fazer isso Mesmo que seja no servidor de teste Imagina Você deletar um patch de top global É muita loucura É galera É muita Realmente é muita loucura Porque olha só Eu tenho aqui ó Dois patches aqui de top globais Tá vendo ó Olha que interessante Tá na mesma quantidade Que tinha lá no vídeo Nossa galera Essa loucura Ou seja aqui ó Eu poderia apagar esse patch aqui Pra mim Não mudaria nada Porque eu tô no servidor de teste Mas galera O servidor de teste É a mesma coisa Que você tá jogando no servidor normal Porque É A mesma coisa que você faz aqui Você faz no servidor normal A mesma coisa não Porque O trade word Num caso Você não teria como passar patch Pros seus amiguinhos E também O servidor de teste aqui Nunca abre cara O dono do jogo aí Nunca mais abriu Então tá complicado Mesmo assim Os patches daqui É como se fosse os patches Lá do servidor normal Só que não tem como Você passar pra ninguém E Tá Não tem como você entrar num No caso aí Num servidor aí De Trade word né Mas mesmo assim cara Imagina eu pegar esse patch aqui Você tá doido Mó trabalho Pegar isso aqui Eu chego aqui do nada E Deleto o patch cara Deleto Nossa É muito louco Esse Rampigamingo é muito louco Opa Entrou aqui ó Um cara aqui muito louco Mas beleza Deixa eu ver O seguinte galera ó É Vou aproveitar Que eu tô aqui E vou ver se Tá bugado aqui também O meu jogo Já que eu coletei o baúzinho lá E eu só coletei 2.500 melancias Aqui eu quero ver Se eu vou coletar mais Já que É Eu tenho muito pouco Rebite aqui Mas eu acredito Que eu vou coletar ainda Milhões de melancias Então vamos ver aqui ó Beleza ó Coletei 2.500.000 Mas lá no meu Na minha conta principal Eu coletei 12.500.000 E meio E acredito Eu queria coletar mais Já que eu tinha dado Mais rebite né Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se você não for inscrito Vai se inscrevendo aí Ativando o sino de notificação Para não perder nenhum vídeo E se lembra De tá comentando aí Próximos vídeos Que vocês querem Talvez aí Que eu traga Que eu vou tá pensando aí E vou tá trazendo Deixa eu ver se eu coletei isso aqui Rapidão É Já coletei Então é isso galera Nós tamo junto Valeu e fui